Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje você vai ver por detrás das câmeras de uma cena da telenovela Irras de la Luna. Confira a seguir. Eugênia Silva Olá, genios e gênias, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje será um quadro diferente que há muito tempo não temos aqui no canal. Se chama Por Detrás das Câmeras. Eu vou voltar com os quadros que eu fazia antigamente, tá bom, pessoal? Além da estreia de alguns que terão aqui no canal. E para ver quais são os nossos quadros, você pode ver aqui na descrição do vídeo, que já tem aqui a lista deles aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então confira aí e me diga qual vídeo você quer e qual quadro você quer o seu vídeo. Vamos lá. Bom, muitos de vocês podem acompanhar a telenovela Irras de la Luna aqui pelo YouTube ou pelo app Las Estrides. E viram no capítulo de sexta-feira que Estefania é interpretada pela bela atriz Mariluz Bermudes, conhecida por dar a vida à Virgínia e à gata, se jogou contra a janela de vidro para culpar Juana Victoria, interpretada por Michelle Renu, conhecida por interpretar Jaque de Rebelde. A cena que vocês estão vendo aí é bem forte, não é? Então, você vai ver agora como foi a preparação para esta cena. Música Música Tchau, tchau. Estafania faz todos acreditarem que Juana Vitória a jogou contra a janela, causando ferimentos graves. Tanto jeitinho, tanta make, tanto trabalho pra essa cena. Vejam só. Vocês notaram que no vídeo da preparação não tinha janela, gente? Então, o que a tecnologia não faz hoje em dia, não é mesmo? Não dá nem pra saber se a pessoa está naquele lugar ou não, se o lugar é real ou não. A telenovela Rezela Luna está em sua reta final. A história de Sebastián e Juana Vitória conquistou o México e chegou a ficar várias vezes em primeiro lugar, superando até Pora Marcinley e Tenias que ser tu. Se você quiser assistir essa telenovela, você pode acompanhar pelo app Las Estrejas, app oficial da Televisa que todo dia tem capítulos novos e completinhos, tá bom, pessoal? De Rezela Luna, como também da reprise de Meu Coração é Teu no México e de todas as tramas da Televisa atualmente. Lembrando que esse é um idioma original, ou seja, no espanhol. Não tem legenda, não tem dublagem, tá bom, pessoal? É no espanhol. Então foi isso, se inscreva no nosso canal para mais novidades, conta com o seu joinha, conheça o nosso canal Fala Gênio, nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.